Atenção, solicitando apoio, a criatura escapou. Entendido, ajuda a caminho. Estou chegando. Ah, eu não acredito que o Killer escapou novamente. Ele está destruindo as nossas instalações. Vou tentar capturar ele de alguma maneira. Ele está ali no meio. Vou tentar evitar que alguma morte ocorra. Vamos nos aproximar. Ali. Eu espero que todo mundo tenha evacuado. Não, ainda não. Tem alguns civis ali. Eu não acredito, ele está indo para cima dos civis. Vamos pegá-lo. Ah, eu tenho que mirar certinho. Nossa, errei. Volta, 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 volta. Eu preciso acertar. Corram, corram. Ativar o protocolo de emergência. Mais uma. Acertei. Só mais um. Só mais um. Aí, perfeito. Pegou. Pegou. Consegui. Nossa, conseguimos salvar todo mundo antes da destruição total. Ele contraiu uma doença até. Beleza, então. Conseguimos colocá-lo ali ao chão. Tem até umas pessoas passando correndo. Sai daí, funcionário. Vai para lá. Não é totalmente seguro. Embora a gente tenha derrubado ele. Perfeito. Está de noite ainda. Foi meio difícil enxergá-lo. Mas, conseguimos aqui. Agora eu vou ativar as equipes. Atenção. Estou precisando agora de uma ajuda. Por favor. Traga aqui o transporte para a gente enviar para a ilha. Felizmente, ele não destruiu nada como da última vez que ele havia destruído, né? E também havia causado o maior caos. Aqui a gente conseguiu controlar ele tranquilamente. Ali ele escapou. Ali está a grade, ó. Ele quebrou. Nossa. Destruiu tudo. Beleza, então. Vou chamar os transportes. Provavelmente já devem estar a caminho. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Deixa eu ver se já... Ó, já sinalizaram ele. Perfeito. Está descendo aqui. Aí, ó. Nossa equipe agora vai pegá-lo e levar para a nossa ilha. E perfeito, galera. Eu achei que ia sair... Nossa, eu achei que ia ser muito difícil essa. Mas, foi tranquilo. Vamos retornar para a ilha, então. Valeu. Vamos lá. Caraca. Por sorte, nada deu errado. Estamos voltando para a nossa ilha. Finalmente chegamos na nossa ilha, no nosso Vale Encantado, depois de alguns dias fora. Mas, estamos aqui novamente e a nossa equipe já trouxe, já chegou com o Killer aqui na ilha. Eu estava escoltando eles, na verdade, só que eu fui um pouquinho mais na frente. Mas, eles acabaram chegando muito rápido. Espera aí que eu tenho que cuidar para não bater o helicóptero neles aqui. Espera aí. Mas, o Killer já está chegando. Acho que ele vai parar ali na frente. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Bem ali, ó. Ali que ele vai parar. Beleza, então. Nossa equipe aqui está trazendo ele. Tem alguns Galimimos aqui correndo, tranquilamente. Saem daí, Galimimos. Porque, provavelmente, o Killer vai estar com muita fome quando ele pousar. Quando ele chegar aqui, já no solo. Deixa eu dar uma olhada para ver o que tem em volta aqui. Nós temos um projeto de Parasaurulophus ali embaixo. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais algum... Não, tem... Tem um Chasmosauro ali. Pelo menos eu acho que é. Deixa eu ver se tem mais alguma... Espera aí. Opa. Caraca. Quase bati no Killer. Passou perto. Tem também... Tem um T-Rex por ali. Eu acho que o Shadow está andando para cá, ó. Como a gente ficou muito tempo fora, provavelmente deve ter ocorrido algumas extinções aqui no nosso Safari. Deixa eu dar uma olhada. O nosso helicóptero agora vai ser guardado pela nossa equipe. Aqui está o Shadow, ó. Está se alimentando de um Anquilosauro que ele conseguiu caçar. Deixa eu dar uma olhada mais por cima aqui. O nosso Killer, ele está com fome? É, ele está com fome. Ela está com... E está com 99% de vida. Provavelmente ele deve ter tomado um tiro lá nas instalações de alguma segurança. Deve ter tirado nele. E eu também estou percebendo que ele está... Sei lá, parece um pouco mais velho. Vocês não acham? Não, nada a ver, irmão. Ele está parecendo mais velho, pelo menos para mim. Sei lá. O aspecto dele está... Só deixa ele aparecer no sol. Aí vai dar para ver um pouquinho melhor. Ah, ele entrou para a sombra. Nossa. Só porque eu falei para ele ir para o sol. É teimoso. Beleza, então. Deixa eu dar uma olhada para cá. Deixa eu ver. Olha aqui quem eu achei. Olha, eu achei eu aqui. Tem também o Brian e o Will. Aqui nós três. Lembrando que a gente tinha o Guto também. Só que o Guto acabou sendo devorado. Infelizmente, então só ficou a gente aqui. O Brian e o Will. Tomando água. E eu ali também, no cantinho ali, escondido. De boas. Vamos ver o Will aqui. E aí, Will. Beleza? Como é que está? Tranquilo? Não. Coitado do Guto, né? Ele podia estar aqui junto com nós. Mas, beleza. Não está. Deixa eu ver também. Tem o Antivenom que a gente tinha conseguido salvar no episódio anterior. Nossa equipe tinha... Eu acho que no outro episódio, na verdade. A nossa equipe tinha trazido ele para cá. Mas, infelizmente, eu não estou achando ele. Então, pode ser que ele tenha sido devorado enquanto a gente estava fora. Nossa. Tadinho, galera. Sério. Nossa. O Antivenom já foi devorado. Então, perdemos o Antivenom. Não sei quem pegou ele. Provavelmente deve ter sido alguns dos raptores. Porque eles já estavam eliminando bastante os Dilophosaurus. E aí, perdemos todos eles, né? Infelizmente. Aqui, o Galimimus está sendo devorado pelo Urano. Urano comendo ele aqui. O Urano, né? E os outros também que já estão há um tempão no parque. Caraca. Faz mó tempo. Faz tempo. Aqui está a Sandy também. Está passeando. Tranquila. Aqui, olha lá. Está bem. Está 100%. Então, está tranquila. Será que o Krok está por aqui também? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Krok. Krok, cadê você? Está o Titan aqui. O Titan está dormindo. Está meio com o olho aberto aqui, mano. Certo, ele deve estar em prontidão. Deixa eu ver também. Mesmo dormindo, ele pode ficar em prontidão. Opa. Nossa, aqui. O Killer acabou de devorar. O Will, velho. O Will foi devorado. Não, Deus. Ah, não. A gente perdeu o Will agora. A gente já perdido o Guto. Agora a gente perde o Will. Hippie Will, galera. Hippie Will. Deixar aí mostrando na tela para vocês. Podem comentar. Alguém avisa o Will que ele foi devorado pelo Killer. Caraca, galera. O Killer comeu o Will, velho. Tadinho. Agora só ficou eu e o Brian. Os últimos remanescentes. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Deixa eu ver. Aqui está o Krok. Ah, aqui está o Krok. Está devorando a carcaça do Bang. Ih, perdemos o Bang. Já a Hippie Bang também. Caraca, a gente está perdendo tudo, galera. Sério. Vocês podem ver que a gente está tendo uma baixa muito grande de herbívoros. Muito grande mesmo. A gente tem mais Sauropod, na verdade. E também os Galimimos. Falando em Galimimos, a gente tem que liberar os quatro que a gente tem aqui. Que estavam de prontidão. Estão saindo agora e vão se juntar aos outros Galimimos. Para formarem uma manada ainda maior. E aqui. Agora temos um Raptor. Meu Deus, eu fui... Não! Eu fui devorado, velho. Não acredito. Agora eu fui devorado. Nossa. Eu achei que ia conseguir durar até o final. Até os fins dos tempos. Aqui do Vale Encantado. Até o Meteoro vir de novo. Que nem aconteceu na primeira temporada. Mas, né. Só ficou o Brian agora. Sozinho. E eu aqui devorado pelo Saturno. Tinha que ser, né. Tinha que ser. Só porque eu falo. Só porque eu tinha colocado os Dilophosaurus para lutar contra eles. E aqui temos então o Titan versus Shadow. Giga versus T-Rex. Será que vai ter alguma eliminação aqui? Aí, ó. Shadow ficou com 34%. Mas ainda não é um número muito arriscado. Ele pode sair vivo. Não tem problema. Ele vai sair tranquilo. Provavelmente ele vai atacar agora o Titan. E vai botar para correr ele. Vamos ver. Ou pode ser que não também. Pode ser que o Titan dê mais um ataque. Já ocorreu. Mas aí. O Shadow atacou ele aqui. Caraca. Deixou ele mega machucado. Olha isso. Nossa. Muito machucado. E aí deu um grito, né. Botou para correr então. O Titan. E já começou a chover também. Isso indica que pode chegar algum tornado. Essa tempestade pode ser perigosa. Mas pode ser que não também. Então. Está tranquilo. Ih, rapaz. Vênus. Já chamou o Killer para a chincha. Será que vão lutar? Não. Já saiu correndo aqui o Vênus. Foi espertinho. Espertinho. O Killer aí botou ele para correr. Meio que ele tentou intimidar. Mas não deu certo. Deixa eu ver aqui. Aqui está eu desmaiado. O Brian agora está sozinho aqui. Tadinho do Brian. Chamando os amigos dele. Ninguém vai responder o Brian. Não sei se está sozinho. Fico triste. Triste, mas. Acontece. Aqui está o nosso dente de anzol. Está no pântano dele. Pelo menos o que sobrou do pântano. Porque quase não tem nada aqui. O pântano está destruído. Nem parece mais pântano. Mas, né. Está aqui. Está na casa dele. Temos um Stigmolak aqui também. Vamos ver. Tem um Pax Cephalossauro aqui. Coitado. Devorado pelo Vênus. Aqui tem outro parque. Está de boa. Mas está chegando ali o Urano. Será que vai pegar ele? Vai pegar. Nossa. Está até o Shadow ali. Olha. Ele está olhando para cima. Nossa. Pegou. Devorou. E aí. Um Pax Cephalo já era também. O Urano devorou ele. Aqui tem outro Pax também. Que é o Vênus. Como eu falei antes. Pegou ele. Caraca, galera. Está sinistro. Aqui tem também. O Killer devorando mais um Galimimos. Enquanto isso. Está o Croc aqui. Ascent se encarando. Pode ser que eles briguem de novo. Porque o casal sempre briga. Mas está o Killer aqui para intervir. Será que o Killer passando no meio. Vai botar moral nos dois. Será? Botou moral nos dois. Deu só uma mordidinha de lata. E eles já se afastaram. Aqui também está o Pumba. E também está o nosso querido Timão. Está aqui. De boa eles. Tranquilos. Muito da hora. Temos uma briga aqui. Dente de anzol. Versus um Stegossauro. O Stegossauro já está bem machucado. Então provavelmente o Dente de anzol aqui vai te desfrutar. Do Stegossauro. Será? Vamos ver, né? E aí? Está encarando. Rabada na... Caraca. Que rabada, Gliton. Olha isso. Quanto Sauropod tem aqui. Agora que eu vi ali atrás. Tem muitos Sauropod, sério. Sendo que a gente perdeu dois. Os Dreadnords, né? A gente perdeu dois deles. E aí agora... O Dente de anzol devorou completamente o Stegossauro. Comeu ele, coitado. E a área agora vai se alimentar, né? Por quê? Ele tem que sobreviver. É a vida. E aqui está o Killer roubando carcaça dos Ossi Raptors. Acontece, acontece. Mas bom, galera. Ele vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. E também não se esqueça de principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E também não se esqueça de entrar no Discord. Porque lá a gente tem tirinhas agora que eu posto direto. Elas são feitas por um amigo meu. Caso você queira falar com ele, tem aí também na descrição. Só você entrar. Olha aqui que legal uma manadinha de Galimimos. Só três, na verdade. Não é bem uma manadinha. Nós estamos passeando aqui, ó. Tem até ali o Littlefoot adora de boa também. Como eu disse, eles estão marchando para algum local aqui que eu não sei aonde. Mas talvez eles fiquem por aqui. Mas então é isso. Valeu. E fui até o próximo episódio. Não esqueça aí de pedir nos comentários algum dinossauro que não tenha aqui, que não tenha vindo ainda. Ou que você queira bastante. Nosso Diplodoco deitou ali, ó. Que bonitinho. E a gente vai ficando por aqui. Fui. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.